Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Alguns casais optam por ter filhos após os 35 anos de idade porém este período vai coincidir com o declínio da fertilidade nas mulheres, então aproveite o programa TPM de hoje para esclarecer e tirar todas as suas dúvidas Olá pessoal, boa noite Hoje nós trouxemos a ginecologista doutora Ana Karina Bartman que vai nos esclarecer a respeito da gravidez após os 35 anos de idade Doutora, é um prazer tê-la aqui no nosso programa Prazer é meu E eu já vou te convidar e você também Zezé para nós assistirmos gente a uma entrevista que nós fizemos para saber das pessoas o que elas pensam da idade correta para engravidar Eu acho assim que infelizmente apesar de toda a informação elas estão engravidando cada vez mais nova Eu acredito que a mulher está engravidando muito nova e a partir dos 30 anos também já não está tendo tanto problema por causa da medicina hoje muito adiantada Não, antigamente diziam que sim era até 30, 35 anos e que era muito arriscado mas hoje com as tecnologias que tem dizem que até com 60 anos ou até mais pode engravidar Mas calma aí né gente não é bem assim né doutora qual é a idade correta para a mulher engravidar qual é a idade máxima para a mulher engravidar como é que funciona isso? Bom, eu acho que não tem uma idade do ponto de vista biológico melhor é que a mulher em torno dos 22 anos realmente se torne mãe do ponto de vista social já é um pouco mais complicado o que eu posso dizer é que depois dos 35 anos realmente a mulher já tem um risco maior de ter uma gestação com mais complicações na verdade principalmente a partir dos 40 mas a partir dos 35 anos também o risco de ter algum problema com o nenê algum problema genético com o nenê também já começa a aumentar substancialmente é lógico que a gente não pode dizer que uma mulher de 30 anos de repente quando ela chega aos 35 anos ela se torna uma mulher de repente porque ela fez 35 anos ela de repente virou uma mulher com um risco grande isso vai crescendo conforme os anos vão passando então lógico que uma mulher de 30 anos ela tem um risco maior do que uma mulher de 20 de ter uma criança com problema mas esse risco se torna realmente um risco importante a partir dos 35 anos por mais, só complementando por mais que a medicina tenha evoluído ela tenha avançado tenha recursos não acontece porque de você não ter esse risco para as mulheres após os 35 anos de idade em virtude do próprio envelhecimento dos óvulos é como a gente sempre explica na verdade a mulher já nasce com uma quantidade de óvulos definida e esses óvulos acompanham essa mulher no decorrer da sua vida então a gente acredita em duas teorias a gente acredita que uma teoria é que você na verdade ovule dos óvulos melhores primeiro e deixe para depois os óvulos que supostamente tem algum problema e a outra teoria é que na verdade os óvulos envelhecem todos da mesma maneira e que você a partir dos 35 anos você tem óvulos já muito mais velhos de qualquer jeito qualquer que seja a teoria aceita o que importa é que a partir dos 35 anos esse risco começa a ser mais importante Ana, eu gostaria que você me explicasse o que vem a ser a reserva ovariana e realmente existe uma idade exata quando o potencial reprodutivo da mulher começa a assim a declinar não é declinar a zerar como eu estava falando na verdade o que é a menopausa o que é a menopausa a menopausa é quando a gente não tem mais óvulos o ovário entrou em falência então como a menina nasce com uma quantidade de óvulos já pré-determinada pré-estabelecida ela vai utilizando esses óvulos e não é porque ela entrou na adolescência que ela começa a utilizar os óvulos na verdade os óvulos já começam a se perder até na infância até dentro do útero a gente acredita então ela vai perdendo esses óvulos então não existe assim uma idade em que ela perdeu os óvulos o que a gente tem percebido é que esses óvulos eles vão se perdendo com o passar do tempo e que a partir de 40, 42, 45 anos a mulher já está realmente com uma reserva ovariana muito baixa reserva ovariana nada mais é do que o termo técnico para a quantidade de óvulos que a gente tem a gente hoje faz alguns exames para tentar determinar esse tipo de essa informação você pode ter uma mulher jovem que tem uma reserva ovariana baixa por exemplo e aí ela entra no declínio de infertilidade mais cedo o declínio da fertilidade provavelmente será e ela terá mais dificuldade para engravidar agora isso é mais verificado do ponto de vista populacional a partir dos 35 anos e principalmente a partir dos 40 anos bom o negócio tá aí gente vamos prestar atenção falando em atenção é o momento da nossa patrocinadora dê uma olhada é Zezé vamos falar agora sobre fisioforma estética de resultados você que está aí em casa me assistindo deve saber o tanto que incomoda o excesso de pelos não é? pois é essa é a época certa para você fazer a sua depilação progressiva definitiva na fisioforma e ficar livre de vez desses pelos que tão se incomodam com essa depilação feita com a luz intensa pulsada ela vai matar o pelo lá na célula germinativa e esse pelo não vai germinar mais após algumas sessões olha é uma maravilha você está livre mesmo dos pelos podem fazer em qualquer parte do corpo e qualquer tom de pele viu? agora se você quer ficar com uma pele mais jovem mais bonita faça então o fotorrejuvenescimento também na fisioforma para amenizar rugas manchas senis marcas de expressão ficar com uma pele revitalizada é a chamada plástica sem bisturi porque os tratamentos da fisioforma não são invasivos então já sabe né? que a estética de resultados é só ligar em qualquer uma das unidades os telefones estão passando aqui e agendar a sua avaliação bom, eu diria para as mulheres para que elas venham até a fisioforma e comprovem o resultado como eu comprovei você viu só? dê uma ligadinha em qualquer unidade da fisioforma agende uma avaliação que você vai ver o resultado nosso comercial e voltamos já já com a doutora Ana se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicouvendeu.com.br o seu classificado digital há mais de 15 anos no mercado a fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais encontrei na fisioforma um tratamento que eu gostei fiquei muito satisfeita e foi assim muito rápido que eu vi o resultado e todo mundo pergunta realmente o tratamento da fisioforma é verdadeiro é verdadeiro agende a sua avaliação é verdadeiro e aí e aí